João Batista foi um pregador e profeta do Novo Testamento, que é reconhecido por várias denominações cristãs como uma figura importante na história da religião. Ele é descrito como um precursor de Jesus Cristo, que veio para preparar o caminho para ele. João Batista era filho de Zacarias, um sacerdote judeu, e de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Ele pregava o arrependimento e o batismo de perdão de pecados no Rio Jordão, e muitas pessoas vinham a ele para serem batizadas. Segundo a Bíblia, João Batista reconheceu Jesus como Messias e batizou-o no Rio Jordão. Ele também testemunhou a descida do Espírito Santo sobre Jesus na forma de uma pomba, que marcou o início de seu ministério público. João Batista morreu decapitado a mando de Herodes após denunciar seu casamento com Herodíades e seus discípulos o sepultaram.